Agora aqui, vou mostrar o resumo deste disco de artistas da época de 1975. Às 14h05, volume 16, que estamos ouvindo Wanderleia, acompanhada por Renata Estelle Blu-Jax. Lecce de la Luz, Manucoa Francesa, feita a tradução por Rocine Pinto, é o tempo do amor. É feliz, bem feliz, que tem amado de verdade, que vivemos como nós, que recorre em maldade. No alojamento, vem pensar que o mundo é tão ruim, que vem lá, 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 que vem lá. É o tempo do amor A próxima música é esta. Parei, olhei. Uma música também de Rocine Pinto, ao qual a gente vive constantemente o tema desta música. Às vezes a gente está na rua, vê uma pessoa sorrindo para a gente, mas depois nunca mais a vê. Ou uma pessoa gentil, né? Uma música de olhos fugir em mim, nem o seu nome eu sei, e agora eu brilho. Aquele manhã, soltei até a luz no jornal, me jura que pode deixar a encontrar, a ser milhão de vezes no local. Porém, se Deus me der, é Deus a te encontrar, aquela corruquinha não vai mais surgir, pois com ela eu vou me casar. A próxima música é uma música irônica. Sabe de quem? Vocês se lembram? Iê, 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 iê. Sérgio Malandro gravou esta música. É o tema dele, né? É o escândalo, mas aqui é Naxos e Blue Cats. É isso? Claro que é. Irônica. Neste ano, estava iniciando o programa Jovem Guarda na TV Record, comandada por Robert Carlos. Ao qual, neste ano, praticamente, a Jovem Guarda deu muitos frutos. É uma arma que deu muitos frutos. Vou botar aqui no final dessa música. É uma arma que deu muitos frutos. É uma arma que deu muitos frutos. É, 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 é. Não vai, não vai, não vai, faz de conta que eu não disse, o que eu disse, meu amor sem pensar, não vai, não vai embora não, não vai, me dá o seu perdão, não vai, pois meu bem eu não pensava, nem esperava um desgosto de dar, não vai, não vai. E nessa época, a CBS, a Bits ou The On, que era o maior, né, mercado, sempre tinham outros discos, né, dentro do catálogo deles, aqui no caso tinha Silvio Caldas, Roberto Miller, Com a outra, Los Punches, sim, Los Punches, ó, bom, e a série 3. Bom, a outra música, muita gente conhece, essa aqui, é da época, né, de 1960, década de 60, mas o Acon, Acon, gravou essa música, é, com a voz de Patinho, Mr. Lonely, versão de Constituição e Pinto, Solidão, com Jorge Silva, Jorge Silva. I'm Mr. Lonely, I'm Mr. Lonely, I have no body. Mariano, memo do aqua, eu partimos cantando. Caliano, tweets fromamo, May God, Outro music Baiano, Não, não quer partir Pardar se ninguém escreve Pode deixar que eu vou escrever e mandar um e-mail para você, pode deixar Nessa época nem sonhava ainda, né? Só o desenho de Jackson E a palavra do tempo de hoje Não, o desenho profético do Jackson Hanna Barbera Youngsters de novo Sijuana é o nome da música Agora a próxima música é uma música muito bonita Gerradriano interpretando Si Viene Feride no idioma italiano E acompanhado pela orquestra de Alexandre e Nathalie Linda E aqui eu termino o lado 1 Ouvindo essa música Muito bonita Alta fidelidade Sexta Mão O mundo vai me derrubar de mim, amore, e eu rindo porque, porque tu vai guardar de mim. Porta mais pra mim. Porta mais pra mim. E con me sempre, quello che fai sopra il mio mondo, lo rivedrai.